No asfalto ou na favela, essa aqui já virou febre E aonde a tropa chega, todo mundo já conhece Se tu não tá conseguindo, olha pra nós que tu consegue Os cria os havaianos na batalha do reverso Piquitinho Alves na pegada dos Konect Antes, 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 antes que o efeito se comece Antes, antes que o efeito se comece Os cria os havaianos na batalha do reverso Piquitinho Alves na pegada dos Konect Antes, 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 antes Os cria os havaianos na batalha do reverso Piquitinho Alves na pegada dos Konect Duas, duas, falte na favela, essa aqui já virou febre E aonde a tropa chega, todo mundo já conhece Se tu não tá conseguindo, olha pra nós que tu consegue Os cria os cria os havaianos na batalha do reverso Piquitinho Alves na pegada dos Konect Piquitinho Alves na pegada dos Konect Piquitinho Alves na pegada dos Konect Antes, 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 antes que o efeito se comece Antes, antes que o efeito se comece Os cria os cria os cria os havaianos na batalha do reverso Piquitinho Alves na pegada dos Konect Antes, 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 antes Os cria os havaianos na batalha do reverso